Valorize o visual dos seus produtos e aumente a venda dos doces expostos em suas vitrines com a bandeja CIMAP, com canto aberto. Por possuir cantos abertos, esta bandeja não acumula sujeira e facilita muito na hora da limpeza. Acessório ideal para expor seus doces nos balcões refrigerados e nas vitrines. Construída em chapa de aço inox 430 com 1mm de espessura, esta bandeja é muito mais firme, resistente e durável do que qualquer outra. Não amassa e se mantém sempre nova, sem incrustações ou acúmulo de sujeiras. Aproveite o preço promocional que você só encontra no Armazém 2000 e adquira quantas bandejas de canto aberto você precisar para dar aos seus produtos o destaque que eles merecem.